Hoje vocês vão conferir os atores da novela da sete Vai Na Fé que são cantores. Mas antes temos um recadinho pra vocês. Se você quer concorrer a 500 reais no Pix por apenas 15 centavos, clique no link da descrição. Agora sim, sem mais enrolações, bora pro Vig. MC Cabelinho interpreta o personagem Hugo na trama da Globo. O ator também é cantor e tem uma carreira musical desde 2016 e em 2022 lançou o álbum Little Love. Jean-Paulo Campos vive o Yuri na trama. Ele nunca lançou um álbum fora das novelas, mas soltou a voz em Carinha de Anjo e Carrossel. Peraí, mas se você não sabe, eu preciso te dizer. Emílio Dantas interpreta o vilão Theo na trama. O ator lançou um EP em 2010 e em 2018 lançou várias músicas enquanto vivia o Beto Falcão em Segundo Sol. Foi no Pelu, Axé Pelu, Axé Pelu, Axé Pelu Jonathan Hagensen interpreta o personagem Orfeu na trama. Desde 2009 ele participa do grupo Melanina Carioca. Claudio Hanna vive a personagem Dora na trama. Entre o ano de 1989 a 2011 ela lançou diversas músicas. E a última da nossa lista é Asic da Vida Eve na trama. Ela tem várias músicas lançadas, inclusive no Poesia Acústica. Não pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento. Bom galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E comentem aí quais desses vocês não sabiam. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.